Música Minhas expectativas para este momento é de muita alegria, de muito amor, de muita devoção expresso por cada um de nós, membros de nossa paróquia São Francisco Xavier Barcarena. Música Não é sacrifício caminhar por ela. Meu parar. É fé. Música Quem tem um propósito, bota a Maria na frente e caminhando junto nós sempre chegamos e esquecemos todas as dificuldades possíveis. O momento esperado por todo o povo católico barcarenense. Música A procissão das águas saiu da comunidade Santa Maria, que fica na Ilha das Onças. Música A grande participação de fiéis, que vieram de bicicleta, de moto e de carro e assim vieram louvar a Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Nazaré. Música Música Viva a padroeira do povo bacanense! Viva! 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 Música De fato, foram momentos de emoção ao podermos ver a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, sendo louvada. Música A berlinda com a imagem de Nossa Senhora percorreu algumas ruas da cidade, acompanhada pelos fiéis. Música Cada vez mais Nossa Senhora de Nazaré vai animando uma multidão de pessoas que vão se apaixonando por Cristo e a sua igreja. Música É fundamental reconhecer o valor histórico e cultural do Sírio de Nazaré como a maior manifestação de fé desta cidade. Torna-se padroeira da cidade e co-padroeira do município de Macarena. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Música Conheça agora o cartaz do Sírio de Nazaré 2022. Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! O que é isso? O que é isso?